E sem previsão de chuva, nós começamos a quinta-feira registrando temperatura mínima de 21 graus, gente. E a máxima hoje aqui chega aos 32 graus. Depois aí de vários dias de chuva, né, aqui em Três Lagos, o sol, ele mesmo, vem com tudo. Vamos acompanhar aí imagens aqui feitas pelo nosso repórter Alfredo Neto, que hoje também foi o nosso repórter cinematográfico, né, porque ele fez essas imagens do nosso cartão postal aqui de Três Lagoas, né, da nossa Lagoa Maior. E olha isso, gente, ontem ainda estava aqui neste mesmo lugar, com esse mesmo painel, e lá fora estava tudo nublado, tudo fechado, né. Hoje nem parece que nós tivemos aí vários dias de chuva. Olha só, tempo aberto, até os animais ali vivendo esse dia maravilhoso e ensolarado aqui em Três Lagoas. E ó, durante os próximos dias, seguimos com dias ensolarados por aqui, viu? Temperaturas vão aumentando e não tem previsão de chuva. Vamos acompanhar então no nosso painel como que fica a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. Olha só, Três Lagoas, mínima de 19 graus e máxima de 33 graus. Brasilândia, mínima de 25 e máxima de 35. Água clara, mínima de 18, máxima de 32. Em Aparecida do Tabuado, vamos por lá. Mínima de 19 e máxima de 32, mínima de 18 e máxima de 23 graus em Paranaíba. E mínima de 18 e máxima de 31 graus em Inocência. Essas são as previsões e as temperaturas para amanhã, sexta-feira.